Fala, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês a função mais recente do Instagram e como que a gente pode utilizar isso lá no nosso e-commerce. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Clara Magalhães, especialista em marketing, e aqui no canal do E-commerce na Prática eu falo bastante sobre marketing digital e redes sociais com foco em e-commerce. Além de mim, outros especialistas em diferentes temas, como vendas online, marketplaces, também trazem aqui todos os dias da semana vídeos pra te ajudar a planejar, criar e escalar as suas vendas na internet. Então já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos que a gente libera por aqui, tá bom? Agora que você já fez isso, vamos falar sobre essa nova função do Instagram, que é a função de notas. Essa função foi liberada há alguns dias e aos poucos todos os perfis aí estão recebendo. Se você ainda não recebeu, não se preocupa, tá? Porque já já vai chegar por aí. No perfil do E-commerce na Prática, por exemplo, a gente ainda não recebeu, mas no meu perfil pessoal já tá aparecendo. Bom, mas o que é essa função de notas? Notas é uma mensagem de até 64 caracteres que você pode criar e que aparece ali no DM do Instagram, a mensagem direta do Instagram pra todas as pessoas que estão no seu grupo de melhores amigos ou que te seguem e você segue de volta. Ela aparece dessa forma aqui que tá aparecendo no print sempre que o usuário abre a aba de mensagens diretas do Instagram. O espaço que ali é nobre dentro da plataforma, né? E o objetivo é estimular o início de conversas dentro do DM, de acordo pelo menos com o Adam Osseri, que é o head do Instagram. Por enquanto, a gente ainda tem poucas pessoas usando, né? Até porque nem todo mundo recebeu ainda ou então nem todo mundo tá confortável pra usar. Então tem uma menor competição e aparecem poucas das bolinhas ali quando o usuário abre o DM. Talvez, à medida que as pessoas forem se sentindo aí mais confortáveis, à medida que verem que gera resultado, essa funcionalidade seja mais utilizada. É uma funcionalidade, assim, bem simples, né? Pelo que eu expliquei. E assim, desde que lançou, há alguns dias, eu fiquei me perguntando como que os lojistas poderiam usar isso pra melhorar os resultados dentro da plataforma. Eu acredito que existem diversas formas, né? Diversas estratégias que podem ser desenhadas pra isso. Mas tem um porém, né? Porque você precisa seguir essa pessoa de volta ou ela precisa estar ali nos seus melhores amigos, pelo menos por enquanto. Então a primeira coisa aí que me vem à mente que você precisa fazer é um, né? Ou, né? Começar a seguir de volta aquelas pessoas, aquele público que te segue, que te acompanha, que tá ali no dia a dia com você interagindo, que te manda mensagens ali de fato. Porque esse é um público que já mostra constantemente que se interessa pelo que seu e-commerce vende, pelo que você tem a oferecer. Então faz sentido ali você seguir essas pessoas. Ou aí o segundo ponto, que eu considero, assim, um caminho melhor, é você colocar essas pessoas em uma lista de melhores amigos, obviamente perguntando se elas querem participar. onde você pode ter conversas mais exclusivas com esse público, criando ali aquela sensação de VIP, de VIP, sabe? Eu acredito que essa função de notas pode incentivar mais o uso dessa funcionalidade de melhores amigos por empresas. E eu deixo aqui a dica de você criar ações de vendas exclusivas pra esse público de melhores amigos, porque isso pode te render aí saltos de faturamento relevantes. Esse ponto também tem relação com uma grande tendência de mercado que eu já falei aqui no vídeo de tendências pro Instagram, que é a construção de comunidades em torno de marcas. E esses grupos, esse senso de exclusividade que você traz pro grupo de melhores amigos, pode ser aí uma grande forma de você incentivar as pessoas a terem mais essa troca com você, a se aproximarem mais. E aí, no de encontro com essa função nova de notas, você pode utilizar para esse grupo de melhores amigos, esse espaço de 64 caracteres disponíveis ali pra você pedir a opinião desse público sobre produtos, pra você perguntar sobre campanhas, pra você divulgar ações exclusivas, reforçando aquele sentimento do VIP, entre outras coisas. Inclusive, eu já vi alguns alunos nossos aqui, tá? Já usando essa função e criando promoções exclusivas. E eu também vi criadores fazendo chamada pra ação, indicando a pessoa ir até o perfil desse criador pra assistir a um material novo que ele tinha divulgado, era um vídeo nesse caso, tá? As duas abordagens podem funcionar, porque deixa mais claro que tem alguma coisa acontecendo ali dentro do seu perfil. E a gente abriu o DM e viu. Se você não quiser nenhuma dessas opções, você pode usar essa parte de notas, simplesmente pra estimular que essas pessoas te mandem uma mensagem via DM, onde você pode trabalhar ali um pouco melhor o produto via atendimento. Talvez até dizer pra te mandarem um problema pra você resolver, ou então oferecer um diagnóstico grátis, algum teste pra aquele pessoal, tá? Eu deixo a chamada aí do que vai acontecer a cargo de você, da sua empresa, com o objetivo que você tem por aí. Mas faça esse teste. Vê se faz sentido, se as pessoas vão começar a engajar mais com você e se vai te trazer resultados, trazer esse senso mais de exclusividade pras pessoas. Dois pontos pra você ter atenção aí com relação a essa função de notas, tá? Primeiro, 64 caracteres é um texto reduzido, como você pode imaginar. Por isso, vá aí direto ao ponto e use palavras, use termos que estimulem uma ação. Faça uma chamada para a ação, de fato. Esse texto aí, essa chamada para a ação, no fim das contas, é algo que você quer que as pessoas realizem, alguma ação que você quer que as pessoas tomem a partir daquilo. E eu indicaria ali, então, que você tentasse mexer com emoções, despertando ali algum tipo de sentimento na pessoa que está do outro lado, que a estimule a tomar essa ação, a agir da forma como você quer, tá? A falar com você. E o segundo ponto é, apenas melhores amigos ou pessoas que te seguem e você segue de volta, podem ver essa mensagem. Isso significa que também é um público reduzido. Por isso, pense em chamadas que façam sentido para esse público reduzido, que façam com que eles se sintam especiais, sabe? Que aquilo é só para eles. Se você for fazer uma campanha de vendas, opte por alguma coisa que reforce esse sentimento, como eu já falei antes. E se você quiser só iniciar uma conversa para se aproximar do público e começar a criar aquela comunidade mais próxima, que é a tendência de negócio para 2023, que eu já falei aqui, você pode ali pedir recomendações, você pode dar sugestões ligadas ao seu mercado, que é uma boa ideia. No meu perfil pessoal, no meu primeiro post de notas, o que eu fiz foi testando ali, eu pedi dicas de receitas de biscoito de Natal. Eu amo Natal, tá? Curiosidade aqui para vocês. E eu recebi diversas respostas de pessoas que eu não converso geralmente, mas que estão ali no meu perfil e que eu sigo de volta. Então, isso acabou estimulando que pessoas diferentes iniciassem trocas comigo e aí a gente está ali trocando e conversando, aumentando também o engajamento dentro do meu perfil. Essa aí é a minha visão inicial a respeito dessa funcionalidade de notas que lançou pouquíssimo tempo, tá? A princípio, eu confesso que eu não achei particularmente empolgante, mas quanto mais eu penso, mais ideias de teste de estratégias eu tenho. Então, eu decidi compartilhar aqui com vocês. Me contem aqui embaixo se vocês já receberam essa funcionalidade e se vocês vão testar também essa ideia que eu trouxe aqui para vocês aí na empresa. Continua aqui com a gente no canal do Ecommerce na Prática e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!